E aí pessoal, tudo beleza? Em 5 de 2015 Criamos o projeto Entre Youtubers Que canais amigos se uniram para crescer e criar conteúdo juntos Em todos os meses de 2016 Vamos postar um vídeo Com um tema definido em votação interna E a cada final de vídeo Você vai poder clicar no link dos outros canais E ver os vídeos deles também E você também vai poder dar sugestões de temas Para todos nós nos comentários Não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar com seus amigos E claro, comentar e se inscrever, beleza? Até o próximo vídeo e obrigado por assistir Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho